Bom dia, não vou gritar porque eu não posso forçar minha garganta, tá gente? Mas não quero dizer que eu não estou empolgada porque eu estou empolgada Então gente, o que que tá acontecendo? Por que que estou aqui? Por que que estamos mais no vlog? Tem que ter um motivo, porque sem motivo a pessoa não fala Faz, faz vlog, mas tudo mesmo, isso é especial Por que? Gente, hoje irei ficar noiva Ai gente, estou muito ansiosa, feliz e nervosa Então hoje vai ser o meu noivado, meu noivado com o Júnior E eu vou mostrar tudo pra vocês, esse dia tão especial de cerimônia Vai ser bem legal, vai ser no espaço e vai ter uma celebração, né? Tipo um culto, assim, uma cerimônia, o pastor vai dar as bênçãos E vai ser muito bom, vai ter famílias, amigos mais chariados E eu espero muito que vocês gostem Eu tô muito animada, cara, sério, sério, sério Pra shampoo eu vou usar, eu vou usar já já o óleo de coco Vou aplicar com pra shampoo e deixar por uma hora mais ou menos Aí tira, né? Aí depois que acontece Que hoje eu escolhi os produtos que eu mais amo Pra fazer a finalização, porque não se noiva todo dia E aí depois eu tiro o óleo, né? Com água e aplico o pré-shampoo Desembaraço o cabelo e depois que eu desembaraço Eu tiro o pré-shampoo Aí eu venho e aplico o shampoo E depois já aplico a máscara Deixo agir uns minutinhos, poucos minutos Porque eu já fiz o meditação, né? Então é opcional, eu vou usar porque eu gosto mesmo Depois que eu aplico a máscara, deixo uns 5 minutinhos Eu retiro e selo com o condicionador E depois vamos pra finalização já, gente Que eu tô... é 3 produtos da minha vida, né? Que é o quê? A maionese finalizadora Definição poderosa O crespíssimo poderoso, o creme de pentear E o gel creme, transição capilar Primeiro eu aplico a maionese no cabelo todinho Aí depois eu venho com esses dois misturados E aplico no cabelo inteiro E depois vou secar Então também eu vou usar o spray Nova Cachos Então também fica aqui Gente, olha aqui Quem apareceu aqui Tá lindo, sério Oh, mamãe Estamos aqui, agora é que a gente tá almoçada Gente, ele tinha ido cortar o cabelo Tá muito rápido, né? Não apareceu agora Aparecei aqui Qual a sua expectativa? Isso tá muito boa Já fui lá Foi lá no lugar? No local Tá massa Tá bonito? Tá top Tô aqui, gente Eu vou finalizar o cabelo Mas eu queria mostrar pra vocês Que aqui ele tá do jeito que saiu do banho Gente, tá muito, muito hidratado Tá muito brilhou Vocês conseguem ver? Gente, amei Gente, acabou E aí eu vou conferir agora Só bem menino Mas não teve muita noção não Deixei pra ver agora Que é a surpresa E vamos lá Ai, meu Deus Nossa, velho Olha essa pele Gente, isso é cabelo Olha isso aqui Olha quem é a responsável, gente Essa me arrasa, cara Vai, fala o seu nome O seu contato aí Simônio O contato vai estar aí na tela, gente Sério Ela arrasa Trouxe Arrasa Ai, obrigada Obrigada, eu I used to believe We were burning on the edge Of a ride Driving the edge of a knife Never let you go Never let me down Don't you give up Nah, nah, nah I won't give up Nah, nah, nah Let me love you Let me love you Don't you give up Nah, nah, nah I won't give up Nah, nah, nah Let me love you Let me love you Don't fall asleep At the wheel we got a million miles ahead of us Miles ahead of us All that we need Is our rude awakening To know we're good enough Know we're good enough To go through the darkest of days Heaven's a heartbreak away Never let you go Never let me down Oh, it's been a hell of a ride Driving the edge of a knife Never let you go Never let me down Don't you get Você merece mais Muito mais Você merece a coesia mais bonita Você merece o maior dos meus dias Soube que me amava Entendi Soube que buscava mais de mim Gente, ó Fim de festa é assim A galera Só a galera mesmo Só a galera que tá Não É vlog Só a galera que fica sempre Ó, a gerente endoidona Se bora galera Se bora galera Se bora galera Fim de festa sempre termina aqui em casa, né? Todo mundo gostou? Quero ver depoimentos Todo mundo comela Se não houver essa manhã Sim, com certeza Pois eu gosto é assim Se fizeram valer esse prato Ó, gente, esse é o look da noivinha Da pessoa que acabou no noivar Aqui é uma peça tendência Isso aqui é extraído de camelo do exterior É camelo, né? Caramuso Ó, esse casaco aqui eu não sei se vocês acham que tá feio Mas coisa tendência a pessoa acha feio mesmo Um cintinho pra marcar a cintura Será? Não Cintinho tá aqui Marcando a cintura Ó, aí se eu quiser eu vou fechar E eu fico o que? Uma madame E essa gravata borboleta também cai aqui, será? Um pouco Olha isso assim Aí gente É assim que a gente finaliza esse vlog, né? Obrigado aí você que gostou Dá um like aí Um dislike, né? Não Não Quem não gostou Paciência Se você gostou Avaliu o vídeo Clicando em gostei Se inscreve no canal Se você não é inscrito Comenta aqui embaixo Se você gostou do vídeo E é isso aí Um beijo Fiquei com Deus Ai, você já E até Ai que sono medão, hein? Que sono grande Ai meu Deus, eu também Ai que fedor Que fedor é esse? Fiquei com Deus Fiquei com Deus Fiquei com Deus E até A próxima Foca 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 Uh